O aplauso, o carinho e o reconhecimento de Rosário do Sul, para eles, Grupo Carqueja! Um, dois, três, quatro... Santo Pelego Santo Pelego sobre a mala de garupa, isso é num opa e o cavalo tá encilhado Se for um potro, firma a cabeça com jeito, buscando a volta pra sair enforquilhado Pra se despede João Medeus, é mais um pouso longe do povo pra sumir na imensidão Dos corredores de Rosário e Alegre de São Gabriel, Casseque e Região Dos corredores de Rosário e Alegre de São Gabriel, Casseque e Região Andejo, aquerenciado por essas estradas, se não tem coisa não se passa nada Dorme com a tropa pelo corredor Ameiro Togarra um firme pelado sineteadas Foi respeitado pela paisanada Que lhe conhece como Juan de João E quem quiser dá uma dançadinha, diz que tem espaço na sala Se dorme pouco não é valda, meus senhores É por costume que a Rosa lhe ensinou Pois é tropeiro não é só leva boiada Mas conhece de pastagua de corredor Pra quem faz vida sobre o lombo do cavalo Na resistência que lhe faz amanhecer Não vai deixar que as ansias do mundo lá fora Le tirem as poras antes do seu padecer Não vai deixar que as ansias do mundo lá fora Le tirem as poras antes do seu padecer Andejo Aquerenciado por essas estradas Se não tem coisa não se passa nada Dorme com a tropa pelo corredor Tomeiro Togarra um firme pelado sineteadas Foi respeitado pela paisanada Que lhe conhece como Juan de Dios Foi respeitado pela paisanada Que lhe conhece como Juan de Dios 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 Ates faz brasa no fogo de novo Um toque racha de lenha que tenha Acalantando as pedras do rancho Pra algum friozinho ou visita que venha Vem um minho ano depois um pandeiro Vem uma seca ou um magoaceiro Bala de seda ou poncho de feltro Correndo abaixo do meu sombreiro Bala de seda ou poncho de feltro Correndo abaixo do meu sombreiro Na serrania do caveirá Vida faça sem avisar Os meus anseios copo na forma Escolho a forma, tenho um salão Na serrania do caveirá Você nos conta o que tem por lá Vigo de campo nas invernadas Esismo alzado pra galopear Vem um casco livrando das pedras Tentando rastro de vida na serra A esperança se torna do insolo Na solitude que brota da terra Mas não me perco por essas estradas Pelo destino aquiano e campeiro Nas carrejadas do poço do batista Ao todo tempo e saco sombreiro Nas carrejadas do poço do batista Ao todo tempo e saco sombreiro Na serrania do caveirá Vida faça sem avisar Os meus anseios copo na forma Escolho a forma, tenho um salão Na serrania do caveirá Você nos conta o que tem por lá Vigo de campo nas invernadas Esismo alzado pra galopear Vigo de campo nas invernadas Esismo alzado pra galopear Vigo de campo nas invernadas 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 E flora a boboa e até o nasceu do sol Do Sobral, São Tranteco até São Leandro Pouco importa, o tempo vem se armando Tempo junto, o tempo prevenido Sustenta até o passo do branco Assobiando, busco o rumo dessa trilha Avistando a longe, a coronilha Cruzando essas rodas, na bailanda do cota Vou coxando as encilhas Baixo esse céu de brigadeiro Que eu encasco o cabelo junto à cavaleada E não me peço mais nada Que eu tô com a ego encilhada Pra minha galdeirada E todos os parabéns E floreando E o lado é mal E mandou com a gaitaleia Todas que nem diga E flora a boboa e até o nasceu do sol E todos os parabéns E floreando E o lado é mal E mandou com a gaitaleia Todas que nem diga E flora a boboa e até o nasceu do sol Não é que eu trabalhe tanto Mas foi o jeito que eu sabia Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda Com nome de santo Nem ser herdeiro Desceres Maria Me agostei de pião de campo Por gostar muito dessa vida Dei habitar essas coxilhas Abrindo o peito Sempre cantando Com os quero-quero de parceria Me agostei de pião de campo Só pra viver em forquilhado Nas cruz de um pobre que como eu Não vive longe do que é seu Cheiro de pasto e o cinto alçado Não é que eu trabalhe tanto Mas foi o jeito que eu sabia Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda Com nome de santo Nem ser herdeiro Desceres Maria Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda Com nome de santo Nem ser herdeiro Desceres Maria Me agostei de pião de campo Pra acordar antes do dia Colher uma selda Na semana santa Não tem iraima Pelas invernias Conheço o bem O rigor da labuta É só um detalhe Nessa minha luta De pé um rural Xangueiro mensaleiro Pra ser campeiro Isso é o que me custa Conheço o bem O rigor da labuta É só um detalhe Nessa minha luta De pé um rural Xangueiro mensaleiro Pra ser campeiro Isso é o que me custa Não é que eu trabalhe tanto Mas foi o jeito Que eu sabia Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda Com nome de santo Nem ser herdeiro Desceres Maria Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda Com nome de santo Nem ser herdeiro Desceres Maria Muito obrigado Obrigado Boa noite Rosário Tá meio fraco É que tá calor Dá pra pular demais Bem abafadão hoje Boa noite Rosário no Sul Agora eles vieram Satisfação meus amigos Mais uma vez na nossa terra Rosário Grande E hoje especial Aqui no Acordes do Pampa Em Canção No CTG Passo do Rosário Coisa linda Essa casa cheia Recebeu o carinho Dos amigos E bastante amigos Que tem aí Parente, família Né Antero Coisa boa A gente revê os amigos Cada vez que a gente vai Em algum festival A gente revê os amigos E reforça bastante Faz novas amizades Né Tio Robert É verdade Também um abraço A todos os músicos Que participaram do festival Que estiveram em cima Nesse palco hoje Um abraço a todos Meu parceiro Joane Gonzalez O Bruno E toda gurizada Aí Água vocês não podem beber Hoje Vamos voltar pra livramento Devagarzinho Tomar sua água As pedras Mas não se ansiamos né Não dá pra se ansiar Não dá uma janta Companheiro A torar teu parilheiro Sem ter a canjeira tarda Por bolado por dinheiro Não adianta armar o laço Sem ver o que tem primeiro Às vezes com uma vencedura Já se cura algum terneiro Não requer Não requer nascer sabendo Para se tornar campeiro Mas ter sensibilidade Para calcular o tempo Não tem o tempo Não tem o tempo Não tem o tempo Que a gente morre E o serviço fica Aqui nessa peleia E juntar a rogada Com o tempo armado Pra tormenta feia Se não der agora o tempo melhor e a gente faz depois Não tem um ceia que a gente morre O serviço fica aqui nessa peleia E não justifica tanta correria pela vida inteira Só na calmaria que cê pode olhar para o que vem depois Não te apura, companheiro Só pra tu chegar primeiro Estafando o teu cavalo na saída do potreiro Leva a vida despacito, sem estragar amargo odeio Mas se a goza vem por cima, sigo firme sem enleio Nesse toque de campanha, o campo é quem bota o freio Enfrenando o dia a dia, tem quem vive em nossa reio Não tem um ceia que a gente morre Se não der agora o tempo melhor e a gente faz depois Não tem um ceia que a gente morre O serviço fica aqui nessa peleia E não justifica tanta correria pela vida inteira Só na calmaria que cê pode olhar para o que vem depois Para o que vem depois Despacito voo 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 Pricka voo Pastor roda Lilia Silvia Patrick Haig pull ready Kar Sem ressentimento Pelos percalços da vida Busquei guarida pelo corredor Já pedi ajuda Pros cavalo de muda Carregando a dor Da distância do pago Com tudo já pago Por tudo o que fiz Ou talvez nem fiz Me deixem feliz Da distância do pago Com tudo já pago Por tudo o que fiz Ou talvez nem fiz Me deixem feliz Música E assim fui levando Com um peão de campo Ajustado por mês Lidando com gato Tomando potrada De uma só vez Trabalhava no arado Cabo de machado Do arano e troquês Não andava Apenas criou-me Apenas criou o jarebá Estou lá por Santo Amé Sentindo saudade Me ajuda Me ajuda Carregando-me Carregando a dor Já pedi ajuda 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 Buscavalo de muda E vem chegando Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já pedi ajuda Música Música Abra a janela A chuva Para vir Sofrer comigo Desabafando Sobre mim Seu triste pranto Música Esse é o trancão Do Carqueiro Não vai Vai ter o meio Eu faço um cloreio Nessa gaita velha colorada Só pra ver como é que fica Vamos ver Música 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 Sala fora Pra sonhar Com minha amada Pobre em meus sonhos E vão rolando As águas Triste Chorei Quando a chuva Em mim Caiu Lavou meu rosto E cobriu as manchas da mágoa Triste Chorei Quando a chuva Em mim Caiu Lavou meu rosto E cobriu as manchas da mágoa Música 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 Tá aí o homem escritor da letra Música 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 A togachado palanque No abrazo do cabresto Música 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 A cada trago de vinho se retrata uma cena Os olhos da minha morena, a dona do meu amor Que vejo o fundo do tinto, em mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor A corredor de campanha, em alguma boca de estrada Tem o rancho da amada, no quadro de uma janela Com olhos irme a distância, campeando este peão de instância Que leva uma flor pra ela Tem por certo uns caramelo, vou mascando ao longo Pra doçar o gosto amargo, do vinho que vem do povo E um abraço pra ela, quem me espera na janela Com cara de mate novo A cada trago de vinho se retrata uma cena Os olhos da minha morena, a dona do meu amor Que vejo o fundo do tinto, em mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor A cada trago de vinho se retrata uma cena Os olhos da minha morena, a dona do meu amor Que vejo o fundo do tinto, em mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor 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 Em manso acende a luz de cada fogo Isso vem antes do dia A sede da instância de madrugadinha E o portugalo pensa o que cantar depois Sempre tem aquele que se alimentou Mais cedo antes das quatro e meia Sobraram as praças, o fogão clareia Consumindo as tramas, o alambrado que se foi Uma onça chega, umas vezes te adoro Só pra cebação mate, em mata a sede da noite Que passou bem mal, montando o próprio quarto Pra apelhar com o mosquito Agarrar os arame de rabicho, cambona de lata Meio caborteira Não facilita aquela cerezada Esparramando a erva pela colheiteira Então caseta lá na frente Essa que tá mais quente, deixa essa outra Em mata e o eno pra ser bem cevado Tem que tá espumado, que nem bocado tem outra Resolta a campana e a cozinha chama Que tiver com fome, toma café Apura o passo que tem empreitada Que essa cubase nunca para de pé Não para de pé, não se lhe acabar Não espicharame, me alça nos cabos É lá embaixo no campo Só me segue lidando pra encher o estado É lá embaixo no campo Só me segue lidando pra encher o estado Apesar da esquisar da nem toda alegria Já quem vive lá fora, nesse dia a dia É prima seda queimada Pela geada quebrada Da antiga Cés Maria É ensilada e a coqueira ou não queira Saindo a tranquilo Pra evitar peleia Aula e porra, caconda E quando em vez de uma tunda Já na segunda-feira Engraça a canha do braço No cabo do machado Nas orelhas unindo Descoita aos estalos Só não garanta até quando Só me segue lidando Nesse mesmo embalo Só não garanta até quando Só me segue lidando Nesse mesmo embalo Só não garanta até quando Só me segue lidando Nesse mesmo embalo Compadre, tira uma folga Pega comadre e o guri Aproveita o feriado santo Pra um par de dias E passar aqui Arruma um caseiro bueno Que trate os bichos E cuide o rancho Porque não dá pra facilitar Hoje nem nada bate os caranchos Toco madre Já fez figada Doce de abóbora e uma ambrosia Esperando Pela filiado No calendário já risca os dias Tortei uma tacuara seca E acomodei um lambarizeiro Pra o gaviãozinho De uma brincada Nosso de razo aqui do potreiro Numa dessas Se te agrada Tama no céu Numa potra Agüeia Facilita Já puxemos E ligar Lo que é mundo Fim de semana Sem vento Sempre falta Do pênis E ligar Já na mão Pois na cidade Tudo a saudade Porque tem algo E jeito de chão Se me confirma Deixo oriando Um capão gordo Para o nosso assado Só te peço Uma encomenda Passa na venda E garante o trago Que de resto Já temos tudo Água Depois Sombra Copada Aqui na horta Moram os temperos E uma verdura Para uma salada Tá marcando Tempo bom Deu na notícia Hoje mais cedo A estrada Tá meia boca Mas devagar Dá pra vir sem medo Só cuida Cruzar no passo Atirei o alto Bem pelo meio Que pela força Da chuvarada Pelos costados Separou feio Numa dessas Se te agrada Toma no céu Numa potra Agüeia Facilita Já puxemos E ligamos No fim de semana Sei bem Tu sente falta Do pé Neste Viguelha Na mão Pois a cidade Tudo é saudade Pra mim Tem alvejeito Deixão Numa dessas Se te agrada Toma no céu Numa potra Agüeia Facilita Já puxemos E ligamos No fim de semana Sei bem Tu sente falta Do pé Descrito E ligamos Na mão Pois a cidade Tudo é saudade Pra quem tem alvejeito Deixão Pois a cidade Tudo é saudade Pra quem tem alvejeito Deixão Pois a cidade Tudo é saudade Pra quem tem alvejeito Deixão Obrigado Pessoal ia avisar Que o Grupo Carqueja Anda com o boliche Do Carqueja Olha aí Não é seu antero Tá por ali Por uma mesa Tem cuia Tem camiseta É verdade Tá pesada Tá pesada Aquela vanda É cuia Mas hoje Se Deus quiser Vai esvaziar Meus amigos Pra quem quiser Levar uma recordação Do grupo Carqueja Temos cuia Camiseta Uma mesa instalada Aqui na frente Em frente a copa Fique à vontade Por ali o pessoal Vai atender Com carinho A cada um Que quiser levar Uma recordação Do grupo Carqueja Pra casa Mais uma vez Muito obrigado Associação Acordes Do PAMP Satisfação Do grupo Carqueja Em poder Estar nesse palco Um dos palcos Mais importantes Das músicas Regionais Do Rio Grande do Sul Desejar boa sorte A todos os músicos A todos os compositores Amanhã Se eu não me engano Acho que classifica Doze pra amanhã Das quatorze de hoje Vai estar Nessas horas Não queria ser os jurados Porque Barbaridade Tinha obra Muito bonita Vai ser ali Ali Como diz Os carreiristas Bate Foi ali Ali A focinha A focinha E o Marcelinho Me diz que Tá meio Um fumacento Que diz que Ele tá treinando Vai tirar a abelha Agora amanhã Não é Marcelinho Agradeceu O Marcelinho Aqui O homem Da equipe Do som Aqui E o mesário Nosso amigo Kisuko Mestre Kisuko Mestre dos magos Mestre dos botões Mestre dos pagos E deixar um abraço A esta entidade Que eu tenho Muito carinho E satisfação De estar aqui Hoje CTG Passo do Rosário Conheci Tive a oportunidade De conhecer De conhecer Vários amigos Aqui dentro E de viajar Com CTG Para dançar sarote Pelo Rio Grande Hoje em dia Eu acho que Não tem mais isso Porque tá complicado De tu conseguir Duas ou três prendas Para fazer um sarau Mas com CTG Passo do Rosário Já podemos ir A Caçapava Santando Livramento Em outras cidades Para dançar sarau Na época Que eu tinha Um corpinho Mais leviano Para estar dançando Que a música Tem seus detalhes Né Muito obrigado CTG Passo do Rosário Patrão Nataniel Patroa Edna Mais uma vez Rosário do Sul Tem muito a agradecer Ao CTG Passo do Rosário Amigo Elisandro Também Um abraço Meu amigo Obrigado Eu acho que Não é que ele me adiantar Mas eu acho que Os homens já estão Com as notas Ai 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 Mas vamos Vamos deixar o povo Um pouquinho mais Uma surpresa Mais curioso E com o serviço Todo em dia Eu vou folgar um pouco Para prosear com o louco Que não seja eu E nem eu Recorrendo os campos neste contracanto Que embalo o peito Eu não me sustento Com o serviço todo em dia Para fora do domingo Não concorda para contar Não concorda para contar façanha Olha o que eu não me sustento Com o serviço todo em dia Eu vou folgar um pouco Pra brosear o louco E não seja eu pra essas léguas Eu não ia agir Só que dos cascos do pingo Da flore ao domingo Lá pelo me ligo Sem meu rigor E as boas eu passo lá Com conta pra contar Façanha Porque na campanha Muitas vezes cê perde Mas às vezes cê ganha E pra essas léguas Mas eu não ia agir Só que dos cascos do pingo Da flore ao domingo Lá pelo me ligo Sem meu rigor E as boas eu passo lá Com conta pra contar Façanha Porque na campanha Muitas vezes cê perde Mas às vezes cê ganha Muitas vezes cê ganha Entre o campo e as casas, fortaleço o viço No toqueiro o serviço, vou domando as dores No ofício diário de andar solitário E sem perder no horário, no empenho dores Entre o campo e as casas, vou buscando espaço Com pulso de aço, mas o peito em flor E desenciliando o coração palpita Pra receber visita que a receita chegou De cada desenhado na frente das casas Contraportando a solidão da estrada Quando passa alguém por esse corredor Me faça o favor de dar um rodo de casa Eu já servo um mate pra falar do tempo Ou daqueles tempos que não servem mais Até mais parceiro, sempre adoro de casa e bem no mar Entre um ato e outro, silêncio é pouco Eu dizia solto nos causos que traz E as novidades que vêm da cidade Mentira ou verdade, pra mim tanto faz Com a cambo na seca e as conversas joia Convido pra boia e pra pintar o palheiro Afermento a água pra plantar o palheiro Com gosto de campanha e jeito espitalero De cada desenhado na frente das casas Contraportando a solidão da estrada Quando passa alguém por esse corredor Me faça o favor de dar um rodo de casa Me faça o favor de dar um rodo de casa Eu já servo um mate pra falar do tempo Ou daqueles tempos que não servem mais Até mais parceiro, sempre adoro É pra ser bem no mar É pra ser bem no mar É pra ser bem no mar E o Dego Bertão vem chegando assim, companheiro E tem espaço na sala, companheiro Lá vai o Dego Bertão Cabeiro de couro cru Mais cacho que o Tiarazú Num gatiado marchador Pois já nasceu campeador E é daqueles que o irmão Que sai dando as duas mãos Num bicho corcoveador Calchão da velha tempo Por tempo não engoliu Uma burra lhe fariu Bem na costa do enheiro Guarda o feitiço galponeiro O pecentauro deste chão Quem envelheceu na amplidão Lida com um caborteiro Quem envelheceu na amplidão Lida com um caborteiro Lá vem o Dego Bertão Que China e Bala não palpa Mais cachorra que o rei no tronco Mais cachorra que o rei no tronco Bem na culatra da tropa Lá vem o Dego Bertão Que China e Bala não palpa Mais cachorra que o rei no tronco Chapeu tapeado na copa Abrindo o peito Estar afora Vem na culatra da tropa Profeita churro dos galpões Sempre tem argumentos Prozeia com o próprio bem E passa por logo talvez O que ele tem em cabrês Nunca foi dele amigaço Se um dia sobra um pedaço Reparte com os dois ou três No lugar que estindo laça Fica um buraco no chão Dos piangos de baltão Cerrando só nós dois cascou Nasceu pregado no vasto E quando uma laça e berrã O manco velho vai cruzando Arrancando terra com pasto Lá vem o Dego Bertão Que China e Bala não palpa Mais cachorra que o rei no tronco Chapeu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Lá vem o Dego Bertão Lá vem o Dego Bertão Que China e Bala não palpa Mais cachorra que o rei no tronco Chapeu tapeado na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra da tropa Enfecou o baile, companheiro Bem dançado Uma barbaridade Você vai levantar um cisco Eu sabia que eles dançavam Bem dançado Faltava uma faísca Um elogio Dizia o meu conterrâneo Milto Farias Só leve conhecer ali Bem dançado Dizia no final das músicas E no caos bem tocado Milton Farias De grupo Vale 4 Quem é que não lançou o som Nesse grupo aí? Lembrando os amigos que daqui a pouquinho mais Já vai ser anunciada As doze músicas classificadas Pra final de amanhã E lembrando que amanhã Tem show Jairo Lambaré Fernandes E convidar os amigos pra ficar Depois do anúncio Depois do grupo Carqueja Segue a bailanta Com o grande amigo Gilberto Menezes E grupo Amigo Gilberto Que um pouquinho mais vai empurrar Aquela colorada vai em diante Pro pessoal dançar Um abraço meu amigo Gilberto É contigo Joel Oi Aproveitando o momento Respeitando a imprensa Que ainda se faz presente Transmitindo esse evento Vamos anunciar agora As grandes finalistas Do sétimo Acordes do Pampa Em canção Já na sua devida ordem De apresentação Voltarão ao palco do festival Amanhã A partir das 19 horas Representando Nicolau Vergueiro Em São Vicente do Sul A Mala da Minha Sogra Vaneira Letra Carlos Omar Vilela Gomes Música Carlos Omar Vilela Gomes E Beto Roquete Segunda composição De Alma Xucra Tiamamê Letra Sandro Alex Vieira E Felipe Oliveira Música Rural do Miller Representando Rosário do Sul A terceira composição Também representando Rosário do Sul De Domador Atropeiro Milonga Letra Marco Antônio Soares E Juliano Cavalheiro Música Sérgio Pereira A quarta composição Representando Dom Pedrito E Porto Alegre Desapego Milonga Letra Getúlio Santana Música Cleiber Rocha Quinta composição Representando Rosário do Sul Entre Rosário E Alegrete Chamarra Letra De Marcos Amaral Música Jorge Prado A sexta composição Também representando Rosário do Sul Os Escombros Do Saladeiro Zamba Letra Jorge Pérez Machado Música Ederson Melo Sétima composição Representando Alegrete E São Francisco De Assis Pai de Fogo Mafaneira Letra de Eduardo Monteiro Marques E Roberto Ornes Música Eric Cortes Oitava Composição Também representando Alegrete Para quem tem Pampa Na alma Tiamamê Letra e Música Derlimar da Costa Nona composição Representando São Gabriel Retrato De Lida E Pampa Chamarra Letra De Mário Lucas E Dalvão Medina Música Diego Vivian Décima composição Representando Pelotas E São Leopoldo Letra de Otávio Lisboa Música Jari Terres E Carlos Madruga Se eu fosse Campeiro Décima Primeira Composição Representando A cidade De Cachoeira Do Sul Sombreiro Negro Chamarra Letra de Carlos Eduardo Lunes E Música De Mateus Bica E atenção Para a última Composição A décima Quarta Composição Que Aliás Perdão A décima Segunda Composição Que estará no palco No Universo De Doze Representando As cidades De Lavras Do Sul E Santa Maria Tradição Vaneira Letra de Guxo Teixeira E Música De Evandro Zamberla São Essas As Doze Finalistas E continuem Com o show Do Grupo Carqueja Meu basto Pai Sandu Quatro Cabeça Baixa Que eu sento Um peregrão De esconder Bombaixa É o trono De monarca Que o suor Me deu Cuidando Campo Alheio Como fosse Meu De solta cedo Tenho o sono Calejado E os sonhos Todos domados Pelos Pialos Que tomei Nas madrugadas Conversando Com o amargo Vejo o meu mundo Embalado Nos arreios Que montei Portas Sobadas Como eu Pelo serviço Honrendo Os meus compromissos Com a palavra De esteio Não é que a prata Tome conta Do meu mundo Mas é que Aqui nesse sul Do a coisa Perta De bolso Cheio Meu basto Pai Sandu Quatro Cabeça Baixa Que eu sento Um peregrão De esconder Bombaixa É o trono De monarca Que o suor Me deu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Meu basto Passando Tanto Cabeça Baixa Que eu sento Um peregrão De esconder Bombaixa É o trono De monarca Que o suor Me deu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Lá são os tempos E os apeiros De campeiro Que não tem muito floreio Que são feitos por eu mesmo Os meus cavalos Todos são do meu estilo Deu tranco leve e tranquilo Pra o conforto do andejo Nas invernadas Conheço bem os caminhos Do mato que tem espinho Ao gado que salta os olhos Cuidando a estância Em velha Se campereando Fazendo parte do campo Sem ter parte Novo cartório Meu Basto Paisando Quatro Cabeça Baixa Que eu sento Um belegão De esconder Bombaixa É o trono De monarca Que o suor Me deu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Eu basto Paisando Quatro Cabeça Baixa Que eu sento Um belegão De esconder Bombaixa É o trono De monarca Que o suor Me deu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Cuidando o campo Alheio Como fosse Meu Nas pedras Da beira Da sangra Da corda Da corda pitanga Eu vi Uma flor Tão linda Mas não sabe Ainda Que a flor De menina Promessa De amor Moreira Da corda Sucena Tem pena Do huasca Que vem Te espiar Do huasca Que a noite Levanta Te chama E te canta Na ânsia De amar Mas o huasca Que a noite Levanta Te chama E te canta Na ânsia De amor Morena Tu és tão airosa Mas linda e cheirosa Que a flor Do jardim Morena Da querência Minha Tu és a rainha Que eu quero Pra mim Morena Da corda Sucena Tem pena Do huasca Que vem Te espiar Do huasca Que masca O desejo Da febre De um beijo Mil beijos Te dá Mas o huasca Que masca O desejo Da febre De um beijo Mil beijos Te dá Que Que Acontecemos Morena Morena Tu és tão airosa Mas linda e cheirosa Que a flor Do jardim Morena Da querência Minha Tu és a rainha Que eu quero Pra mim Morena Da corda Sucena Tem pena Do huasca Que vem Te espiar Do huasca Que masca O desejo Da febre De um beijo Mil beijos Te dá Mas o huasca Que masca O desejo Da febre De um beijo Mil beijos Te dá Muito bem Dançados Só danço Uma barra A realidade Como é que é Vai coçar Os minguinhos Vai coçar Os minguinhos Para dar Uma bailada Lembrando os amigos Que quiserem levar Uma lembrança Para sua casa Do grupo Carqueja O bolicho do Carqueja Está montado ali Perto Do outro bolicho Né Tchê Perto da copa Tem cuia com pé Tem cuia sem pé Tem camiseta Como é que é a história Das cuia Véio A cuia com pé A sem pé Eu gosto da sem pé A com pé Foge Dispara E tem adesivo Também Para quem quiser Chegou uma leva nova De adesivo Do Carqueja Vai colar no termo Colar no veículo Colar onde quiser Na cabeça do zarreio Na cabeça do zarreio Na cabeça do cavalo Também E o baio Pois é E o baio veio Veio sim Parou de esparar Seu terra Parou Com essa chuva Com essa chuva Do índio velho Do índio velho De campanha Que foi convidado Para um conjunto Para tocar um baile Para tocar um pandeiro Só que ele não tinha o pandeiro Mas ele fez um pandeiro Artesanal Das coisas que tinha em casa Botou uma lonca de égua Das rosetas da espora Fez a platinela do pandeiro E no dia do baile Ele ensinou Veio o baio dele Pegou aquele pandeiro E foi em direção ao baile Na metade do caminho Ele deu uma troteadinha E o pandeiro Inventou Ele fazia uns barulhos Ai, ai, ai E o baio sentou Via cara Mas sentou Via cara Poxa Olha meus amigos O resto da história É mais ou menos assim Chacanho no pandeiro Companheiro velho Eu fiz um pandeiro De lonca de égua E o som alcançava Por metros de égua Botei no cipó Na volta de fora Eu tinha por guiso Roseta da espora Eu fui contratado Para o baile canteiro Por azar do conjunto A porta do pandeiro A indiana gostava Do som ativista E assim fui chamado Por fama de artista E o baio rancolho O baio rancolho Me foi pra um surumbo Me foi pra um surumbo E o som do instrumento Assustava o matungo Vinha ele assombrar Daquele chacoalho E eu brotei o pandeiro E eu brotei o pandeiro Nas orelhas do pai Perda com a lenda Cheirei as maçãs A pôr e na garuça Perdeu-se no V Eu achei uma nota Pro meu instrumento Cheguei no surumbo No baio rancol Que vinha assombrar Com o sangue no olho Já tava o conjunto Fazendo um ensorio E foi na ramada Eu artei meu baio O baio começa Entonado no chão Lá fora meu voz Tem tipo o go Sentado adentro Naquela trovada E lá pelas tantas Você foi a ramada Eu sigo a correndo Eu sigo a correndo Deu velha gritando Deu velha gritando E o baio acabou naquele desmando Foi culpa do baio Daquele entremeiro E eu vim pesado Colocando o banheiro E o cheiro E o cheiro E o cheiro E o cheiro E o maior bailarino Vai aí Vai aí Quase que disparou Vai, tio Garremos na cruzada Mas o baio não é doma tua Né, Robinho Robinho é só na potra Ruana Como é que é? O baio não é doma tua Não, não, o baio não Só a Ruana É o baio do Vladimir Cadê o Vladimir? O Vladimir tava dançando bastante Aqui na frente Meu amigo Joaquim O que que tem por trás da bebida? Tchau, tem bastante coisa Por trás, pela frente Pelos costados Depende da bebida, né? Depende da bebida também, né? Tem a branquinha Tem a amarelinha Tem até a azulzinha Da cor do céu Vamos lá Um, dois, três, dois, três Não adianta dizer Pra deixar de beber Só por me ver assim Lastimado a saber Que ao menos no fundo De tudo é o prazer Que nem resta Pra poder viver Essa canha que apanha No rigor da campanha Os cantos que os prantos Escondem na entranha Se toma de tanto problema Que nem sei dizer Não é fácil viver só Quando tudo é ilusão Quando vejo a vida em vão Agarrado na razão Agarrado na razão Canta, cuida a garganta Curendo as feridas Que vão diluídas Por um trago ao mar Ah, já não satisfaz Mas é o melhor amigo Pra trouxer comigo Que trouxe a paz É bonito Curendo as feridas Curendo as feridas Curendo as feridas Tá feridas Por trás da bebida Por trás da bebida Que não sabe a paz Ah, já não satisfaz Ah, já não satisfaz Mas é o melhor amigo Pra trouxer amigo Que procura a paz Canta, cuida a garganta Curendo as feridas Mostrando a ferida Por trás da bebida Que não sabe a paz Curendo as feridas Ah, já não satisfaz Mas é o melhor amigo Pra trouxer comigo Que procura a paz Mas é o melhor amigo Pra trouxer comigo Que procura a paz Ah, já não satisfaz Música Num golpe trago e bolicho Pra xaira do coração Pois ontem fiz do balcão Remédio pra um mal cambicho Despacito e sem pudor Bebi a saudade estendida Pela gambeta que a vida Pregomei qual beija-flor Devagar, tento, portanto Desatando a terra e tranca Foi assim que a canha branca Trabalhou o meu pensamento Foi assim que a canha branca Trabalhou o meu pensamento Olhei pra um canto da sala E ali enxerguei minha dona É empilchada e querendona Com uma cordona e o gaiteiro Que espagamos o intenção O vento assoprou um gasguido Trabalhou o amor e eu de braço erguido Saí cortando o salão Trabalhou o amor e eu de braço erguido Saí cortando o salão Da cena um quadro bonito E ao levantar a cabeça Por invento que pareça Me achei bailando solito Sem a dona, sem cordona É muito menos gaiteiro Apenas o bolicheiro E a verdade vindo a tona Adelante o corredor Com bancha, banca, lanca No bolso, outra canha branca E a fama de dançador No bolso, outra canha branca E a fama de dançador Com bancha, banca, lanca, lanca E ali enxerguei minha dona É empilchada e querendona Com uma cordona e o gaiteiro Que espagamos o intenção O vento assoprou um gasguido Trabalhou o amor e eu de braço erguido Saí cortando o salão Trabalhou o amor e eu de braço erguido Saí cortando o salão Mas pouco importa a tua O fato é que por alguns instantes Voltei ao tempo de antes Te vi nos braços Minha chirurgia Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Rosário Estamos chegando Pro lado do fim E segue a bailando né Tchau Que isso que segue Chegue sim O amigo Gilberto 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 Menezes Daqui a pouquinho mais Empurra uma cordona Ele já deve estar aquecendo os dedos Ele está quietinho lá Gilberto é que nem calada e carrega A moça é na hora Não dá pra Não dá pra queimar as fichas Tem outros num canto bebendo ali Ele está aquecendo os dedos Não Deixa um abraço do grupo Carqueja A todas as músicas Composições que passaram pra final Do Acordes do Pampa Parabéns a todos Parabéns A todo festival No dia de hoje As que Não foram pra final A gente deseja Um bom retorno A seus lares Quem retorna Quem fica A gente Também deseja Fique com Deus Muito obrigado Pelo carinho de todos Obrigado Rosário do Sul Obrigado Sétimo Acordes do Pampa Muito obrigado Por esse reconhecimento E por nos permitir Que o grupo Carqueja Hoje Fizesse seu show Em Rosário do Sul Neste palco Com a referência Tão grande que tem No estado do Rio Grande do Sul E por que não dizer No Brasil Em nome Nosso grande amigo Joel da Freitas Paula A gente cumprimenta A toda a comissão Muito obrigado a todos E parabéns Pelo grande festival Mais uma vez E não vamos embora Que diz que segue o baile Né Antel Segue sim Tá falando O homem não apareceu Aqui Tchê Aí o Gilberto Vem Ele tá saindo da toca Vem mandar um abraço Pros meus amigos Meus conterrâneos Tchê Lá do Alegrete Vem Estão no canto ali Estão entertidos Abraço Segurizada Ele pegou um apelido carinhoso Por todos os músicos Por onde a gente anda O pessoal pergunta Matiu O cara que já tá bom Botou o Vigia Grande Dirigir agora Mas é uma brincadeira Que com certeza Todos os amigos fazem Também lembrando do grande Rogério Vigia Grande Nosso amigo Wagner Nosso amigo Kisuko Muito obrigado As famílias As famílias Vamos mandar mais abraços Total Mandando um abraço Um abraço Para o amigo Joel Freitas Paulo Na Rádio Marajá Os amigos dessa semana Altemira Que saiu lá Que saiu lá de Santana Do Livramento Para conquistar fronteira E o Rio Grande E o Brasil O homem que andou Até no Rio de Janeiro Rapaz Tio Márcio Quanto é que vale Tio Márcio Se tu diz vale quatro Companheiro velho Essa tátua dava Mais uma dançadinha Meu velho é quatro É uma olvida Minha cordona Quem nessa lida Conheça tá muito bem É nos andando Que propósito tocando Ela responde Com caro Todos tirões Que vou dando É nos andando Que propósito tocando Ela responde Com caro Todos tirões Que vou dando Que caixa velha Amiga e companheira Contigo andei Portão da federação É no baralho É no baralho Que eu cartelho Com meus dedos No ar é quatro De alegrar o coração É no baralho Que eu cartelho Com meus dedos No ar é quatro De alegrar o coração E o meu amigo Brutão caiu na transição E eu te fechar Ao terminar É o terminar um fandango Ou até mesmo O final de um banheiro E aperto o peito Pra mostrar Que ainda te quero No ar é quatro De alegrar o coração A honrar o coração Pra mostrar que ainda te quero Me daré quatro carregadas de motão Eu, de fechar, ao terminar um fandango O arte mesmo no final de um banheiro Te aperto o peito, pra mostrar que ainda te quero Me daré quatro carregadas de motão Te aperto o peito, pra mostrar que ainda te quero Me daré quatro carregadas de motão Leitero, velho, será que saiu até o Danço Cardoso? Mas com certeza, companheiro, velho E aí, vem e volta, vem chegando, companheiro, assim, ó A minha vida é ainda em volta Cantando, tocando, falando de amor Cantando, tocando, falando de amor Já vi meus rostos namorando Nos fandangos que toquei Onde varão, casarão, agora voltei Já vi meus rostos namorando Nos fandangos que toquei Onde varão, casarão, agora voltei A minha vida é ainda em volta Onde voltei, sim, senhor Cantando, tocando, falando de amor E aí, vem e volta Meu gaitero Vamos fazer que nem os bailes de antigamente Só na gaito e no pandeiro Sabe que sai, meu amigo? Claro que sai, companheiro Oh, oh A Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua. Se apresse na conversa, pode me deixar confuso Todo bacana conhece, se tem rosca um parafuso Se apresse na conversa, pode me deixar confuso Todo bacana conhece, se tem rosca um parafuso Minha vida ainda e volta, hoje não tem sim senhor Cantando, cantando, falando de amor Eu já larguei a minha gata para nunca mais voltar Mas depois voltei cantando pra todo mundo cantar Eu já larguei a minha gata para nunca mais voltar Mas depois voltei cantando pra todo mundo cantar Minha vida ainda e volta, hoje não tem sim senhor Cantando, tocando, falando de amor Cantando, tocando, falando de amor Cantando, tocando, falando de amor Amparidade E os botão da gaita, tio Marcos, tá tudo ok aí? Tá zerado, tá zerado Então tá bom Boa na gaita, mais uma vez, muito obrigado E me disseram que tá chegando da saideira E daqui a pouquinho mais, já tá subindo, já tá por aqui O amigo Gilberto Menezes pra seguir com a bailanta Mais uma vez, muito obrigado Associação Acordos do Pampa Satisfação do Grupo Carqueja Até uma próxima, se Deus quiser Logo, logo Estaremos em Rosário do Sul Pra outra feita Pra algum CTG, algum piquete Algum palco na cidade, se Deus quiser Logo, logo Boa viagem aí, Bruno Muito obrigado, amigo Bruno Satisfação O homem que tem a senha passar carne tinha numa parrige Chegou a saideira, tio? Agora não adianta mais Diz que é, né? Chegou a saideira E quem dançou, dançou E quem não dançou, não dançou Quem não dançou, segue dançando Na bailanta do amigo Gilberto, tio Claro Vai seguir o fã do Celso Até clarear o dia Não é que eu trabalhe tanto Mas foi o jeito que eu sabia Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda Com o nome de santo Nem ser herdeu Dances Maria Não seja herdeu Muito obrigado, muito obrigado Me ajustei de peão de campo Por gostar muito dessa vida Dei habitar essas coxinhas Abrindo o peito, sempre cantando Com os quero-quero de parceria Me ajustei de peão de campo Só pra viver enforquilhado Nas cruz de um pobre que como eu Não vive longe do que é seu Cheiro de pasto, instinto alçado Não é que eu trabalhe tanto Mas foi o jeito que eu sabia Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda com a humilhação Nem ser herdeiro, Jesus Maria Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda com a humilhação Nem ser herdeiro, Jesus Maria Me ajustei de peão de campo Pra acordar antes do dia Coler uma cena na semana santa E tem que ir a alma pelas inferninhas Conheço bem, eu digo, dela votar Não sou um detalhe dessa minha luta É que eu curar o cheiro mensalheiro Pra ser campeiro, isso é o que me custa Conheço bem, eu digo, dela votar Não sou um detalhe dessa minha luta É que eu curar o cheiro mensalheiro Pra ser campeiro, isso é o que me custa Não é que eu trabalhe tanto Mas foi o jeito que eu sabia Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda com a humilhação Nem ser herdeiro, Jesus Maria Pra viver dentro do campo Sem ter fazenda com a humilhação Nem ser herdeiro, Jesus Maria Muito obrigado mais uma vez Muito obrigado, Rosário do Sul Que nos queiram bem, que não custa nada Obrigado, Rosário do Sul Obrigado, Rosário do Sul É o Grupo Carqueja fazendo a sua apresentação no sétimo Acorde do Pampa em canção pedindo mais um e parece que eles vão tocar mais uma para este belo público que encontra-se aqui no CTG Pasto Rosário Messias Carqueja não tem como não pedir mais um tocaram bem animado o show deles hoje não foi show foi um show baile o pessoal entrou para dançar tomou com o CTG Pasto Rosário não ficou ninguém sentado amanhã tem mais tem as músicas classificadas a mala da minha sogra de Alma Xucra de domador a tropeiro desapego entre Rosário e Alegrete os escombros do Saladeiro essas músicas estarão amanhã no palco juntamente com o Pai de Fogo para quem tem Pampa na alma o retrato de vida e Pampa se eu fosse campeiro sombreiro negro e tradição músicas que voltarão amanhã na grande final dos sete bacotes do Pampa mais um pouco do conjunto grupo Carqueja Tchau! 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 E não me peço mais nada Eu tô com a ego cilhada Pra minha galderada Que eu tô na espora Meio que floreando Em um alemão Que mandou com a gaitaleia Toda esquina e dia Que foi a bobagem Até o nascendo o sol Meio que floreando Em um alemão Que mandou com a gaitaleia Toda esquina e dia Que floreia a bobagem Até o nascendo o sol Meio que floreando Em um alemão Meio que floreando Em um alemão Sendo o pedeco Sobre a mala de garupa E o cavalo tem cilhado Se for o ponto firme A cabeça com jeito Buscando a volta Pra sair em porquilhado Pra se despede João de Deus É mais um pouso longe do povo Pra sumir a imensidão Dos corredores de Rosaria Alegre De São Gabriel Cacequi e Região Dos corredores de Rosaria Alegre De São Gabriel Cacequi e Região Candeiro Aquerenciado por essas estradas Se não tem poço não se passa nada Dormi com a tropa pelo corredor Homero No carro firme pelas sin achatas Foi respeitado pela paisa nada Que te conhecem como Juan de Ayo Música Se dorme um pouco não é banda meus senhores É por costume que a gonda lhe ensinou Pois o tropeiro não é só a lebra boiada Faz conhecido e posto água de corredor Pra quem fez lida sobre o louco do cavalo Na resistência que lhe faz amanhecer Não vai deixar casas certo o mundo lá fora Lhe tira as poras antes do seu padecer Não vai deixar casas certo o mundo lá fora Lhe tira as poras antes do seu padecer Candeiro Aquerenciado por essas estradas Se não tem poço não se passa nada Dormi com a tropa pelo corredor Dormi com a tropa pelo corredor E o que 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 quem o que 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 o